Estamos de volta, são 12 horas e 25 minutos. Nesse terceiro bloco, candidato pergunta para candidato. Vamos conhecer as regras. No terceiro bloco, candidato pergunta a candidato. A pergunta terá 30 segundos e o tempo de resposta 3 minutos. A réplica e a tréplica terão um minuto e meio cada. O candidato poderá ser perguntado uma única vez. A ordem de quem pergunta e de quem responde foi previamente sorteada. Isso, nesse terceiro bloco, de acordo com a ordem de sorteio, quem primeiro pergunta é o candidato Omar Aziz e ele faz a pergunta para Davi Almeida. Vamos colocar o cronômetro na tela, porque são 30 segundos para a pergunta, 3 minutos para a resposta e o e-mail para a réplica e tréplica. 30 segundos, candidato Omar Aziz. Davi, objetivamente, o primeiro emprego é sempre o mais difícil. Falta de experiência, currículo. Qual é a tua proposta objetiva para resolver esse tipo de problema aqui no Amazonas? Ainda temos 15 segundos. Então, ele encerrou. Vamos colocar o cronômetro de 3 minutos para o candidato Davi Almeida responder a pergunta do candidato Omar Aziz. 3 minutos na tela. Pronto, não tem problema. 3 minutos, candidato Davi Almeida pode responder. A você que está na faculdade, a você que está estudando e que vai sair da faculdade e precisa de uma oportunidade. O estado do Amazonas, ele tem aproximadamente 5.500 a 6.000 cargos comissionados. Eu vou destinar desses 6.000 cargos, pelo menos mil cargos, para que os alunos que estão na faculdade de direito, de enfermagem, todos os cursos, eles possam ser aproveitados em um contrato de um ano com o governo para que eles possam ter a experiência necessária. Após essa experiência, se o candidato, se o jovem tiver aptidão, tiver um bom desempenho, ele continua no trabalho, ele continua no emprego. Ano a ano nós estaremos fazendo isso na nossa administração. Eu quero trazer para o Amazonas uma proposta exitosa do governador de São Paulo, do meu partido, o Márcio França, que é o alistamento civil. Nós temos muitos jovens que estão precisando de uma oportunidade, que eles não estão sendo aproveitados no serviço militar, eles estão, muitos deles, ociosos, saindo do ensino médio e nós vamos aproveitá-los para trabalhar nas entidades e nas repartições públicas com uma bolsa de aproximadamente R$ 500,00 e estudam posteriormente em um período e também trabalhando no PAC, trabalhando nas secretarias de governo, para que eles possam adquirir experiência e que possam render frutos para o Estado do Amazonas como colaboradores e também buscando aquela experiência necessária que tanto jovem procura. Portanto, são ideias como essa, dentro do que o Estado já tem, que imediatamente, após assumirmos o governo, no dia 1º de janeiro de 2019, que nós estaremos implementando. A você jovem que busca uma oportunidade, a você jovem que está lutando para uma colocação no mercado de trabalho, eu quero também poder te qualificar, poder ofertar a você uma oportunidade de conhecimento para que essa sua inexperiência hoje, ela possa ser passageira e através da experiência, da qualificação de uma mão de obra qualificada, uma possibilidade de colocação no mercado de trabalho. Portanto, primeiramente, já nos primeiros dias de governo, destinar parte dos cargos comissionados para serem ocupados não por assessores, não por colaboradores políticos, mas por colaboradores técnicos. Dar a oportunidade do jovem ser um empreendedor e também de qualificar esse jovem para que ele possa ocupar uma vaga de trabalho no mercado competitivo que nós temos. São essas as propostas para que você, jovem, possa ter esperança de que nós podemos viver no Estado melhor, de que o Amazonas será um lugar melhor para se viver e para mudar e resolver. Esse Estado será melhor com 40. Muito obrigada, candidato Davi Almeida. Nós temos um minuto e trinta para a réplica do candidato Omar Aziz. Cronômetro na tela, por favor. Um minuto e trinta, candidato Omar Aziz. Nós vamos criar o primeiro passo. É aquele primeiro passo que uma criança aprende com seus pais. Depois que ele dá o primeiro passo, ele começa a caminhar só. Então, vamos fazer parceria com a iniciativa privada ou com programas sociais que o governo vai implantar para trazer o jovem que está terminando a universidade, que está terminando uma escola técnica, está terminando o ensino médio, para que ele possa se adaptar, adquirir experiência e continuar com seus passos o resto da vida. É um projeto simples, mas eficaz. Vamos criar milhares de estágios para o primeiro emprego dessa forma. Um outro programa que eu quero reativar, que foi esquecido, é um programa que não foi criado por mim, foi criado pelo ex-governador Eduardo Braga, que é o Jovem Cidadão. Vamos usar muita gente para trabalhar junto aos jovens. E um outro programa é o Homem à Vida, que ficava dentro das delegacias, que cuidava das pessoas, com psicólogos, sociólogos, com assistentes sociais. São programas sociais que nós vamos implantar no Estado todo, que nós vamos gerar milhares de empregos e principalmente aquelas pessoas que querem fazer o bem, para que a gente possa tirar a juventude do lado errado e colocar para o lado certo. Por isso, o primeiro passo será um grande programa do primeiro emprego e da experiência que vocês irão adquirir para seguir com a gente. Com o Estado do Amazonas sendo um dos maiores produtores de energia solar, com o Estado do Amazonas sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, nós vamos fazer com que a nossa Universidade do Estado do Amazonas possa oferecer a esse jovem um curso para que ele possa desenvolver as potencialidades do interior. Nós vamos transformar o Estado do Amazonas nos próximos quatro anos em um dos Estados mais eficientes na sua gestão, porque nós temos recursos suficientes para mudar a vida das pessoas. Nós estamos falando não somente da capital, mas também no interior, assim como fizemos quando eu estive no governo ano passado, nós vamos dotar o interior do Estado do Amazonas de uma infraestrutura nunca vista, para que nós possamos escoar a produção, dando oportunidade também ao homem do interior. Portanto, esta é a esperança que nós temos, estas são as propostas que nós temos de transformar o Estado do Amazonas nos próximos quatro anos em um dos Estados mais eficientes na sua arrecadação e na distribuição de renda. E você, jovem, faz parte dessa mudança, você vai fazer parte desta revolução. Nós vamos escrever a história juntos. A história vai ser escrita com o... Muito obrigada, candidato, pela ordem agora dos sorteios. Você que está acompanhando aqui o nosso debate temático sobre geração de emprego e renda, é o candidato Wilson Lima, que vai perguntar para o candidato Omar Aziz. O candidato tem 30 segundos, se ele quiser abrir mão de parte do tempo, não tem problema, a gente diz encerrou e começa o cronômetro para a resposta. Ok? Candidato Wilson Lima, 30 segundos para fazer a pergunta. Eu tenho viajado muito o Estado do Amazonas e, como jornalista, tenho acompanhado de perto o sofrimento do agricultor que precisa de condições para poder produzir, escoar a sua produção de assistência técnica. E, candidato, uma das reclamações que eu ouvi muito foi a dificuldade que se tem para ter acesso a uma linha de financiamento, principalmente porque nem todos os municípios têm agências bancárias. Qual a sua proposta para resolver esse vazio bancário? Agora, cronômetro na tela. Três minutos, o candidato Omar Aziz vai responder ao questionamento do candidato Wilson Lima. Cronômetro, obrigado. Esse não é o grande problema. O vazio bancário existe quando você não tem produção. Quando tem produção, o próprio banco vai para lá, porque ele tem interesse em fazer o empréstimo. Esse não é o problema. O problema é outro, é muito mais sério. O problema é a regularização fundiária. Não nos é permitido quase nada. A gente precisa conhecer as calhas de rios para poder falar sobre desenvolvimento na nossa região. Pega o Rio Solimões. Qual é a potencialidade do Rio Solimões? Pega o Purus, que há pouco falaram que não tem produção. Nós temos um milhão e meio de cabeças de gado. Se você pegar a boca do Acre, Labra e Pauini, tem um milhão de cabeças de gado. No Baixo Amazonas e no entorno de Manaus, nós temos 500 mil cabeças de gado. Na nossa produção aqui, nós temos 2 milhões de cabeças de gado. Quando você fala no Purus, você fala em produção de borracha. Quando você fala no Purus, você fala em produção de castanha. Quando você fala no Baixo Amazonas, você fala na malva, na juta, no gado. Quando você fala no entorno de Manaus, você fala na produção que nós temos em Itacoatiara de frutas. Você fala nos municípios do entorno de Manaus, com outro tipo de grangeiro. E no meu governo, nós instalamos 5, inclusive o Maitá, que fiz isso em parceria com o ex-prefeito Dedei. Nós fizemos lá um tanque de alevinagem, para produzir alevino, para distribuir. Eu construí uma indústria de calcário para que o calcário pudesse chegar à mão do produtor mais barato. Por quê? Porque o custo do calcário era inviável na produção. As nossas terras, elas não são todas boas. Você tem que tratar a terra para produzir. Trabalhamos muito nisso. Agora, é importante se ressaltar que o grande problema hoje é a questão fundiária. O governo federal, nenhum governo, Lula, Dilma, Temer, qualquer outro governo, não tem interesse de realização fundiária. Por quê? Por causa do desmatamento. E quando a gente fala em zoneamento, que o Davi há pouco falou, é importantíssimo o zoneamento do estado do Amazonas, para que a gente conheça a sua vocação. Não dê a uma pessoa para ele ser. O Rio Negro, por exemplo, não tem vocação nenhuma agrícola. É minério. Não nos permitem extrair os minérios. Não é o Amazonas que não quer, é o mundo que não nos permite. Então, cada região, Wilson, é uma vocação. Aí você tem que pegar essas vocações e a gente adaptar a realidade. E fiz isso no meu governo, fiz muito. Na malva, na juta, na castanha, na borracha, no açaí, em vários outros produtos regionais, que estão sendo exportados e que muitas vezes é desconhecimento de muitos. Mas isso é natural. Nós temos que trabalhar focado na vocação do homem do interior. Com pesquisa, com desenvolvimento e principalmente... Três minutos para resposta. Agora o candidato Wilson Lima tem um minuto e trinta para fazer a réplica. Cronômetro, por favor, na tela de quem está em casa. Aqui dentro a gente tem dois cronômetros. A gente está de olho aqui no tempo. Mas você que está em casa vai acompanhar junto com a gente. Um minuto e trinta. Candidato. Candidato, é muito fácil falar empiricamente sobre os potenciais das calhas de rio. Mas não adianta você chegar lá para o governo federal e dizer que sabe disso se você não tiver provado isso tecnicamente. Daí a importância de você fazer o zoneamento econômico e ecológico para dizer nossas potencialidades. Há trinta e cinco anos que a gente está sendo governado pelo mesmo grupo e a gente não tem esse levantamento. Não tem esse levantamento para provar para o governo federal as nossas potencialidades e provar para o mundo. Isso impede da gente ter, por exemplo, o ZAC, que é um seguro que o pequeno agricultor pode acessar por conta de condições climáticas. Se o rio alagou, se o rio fez com que ele perdesse a plantação, ou a chuva em excesso, ou o sol em excesso e ele perdesse a produção dele, ele não tem direito a esse seguro porque ele não tem esse benefício, ele não tem como provar, ele não tem o ZAC. E a gente precisa resolver isso. Nós vamos fazer o zoneamento econômico e ecológico, como bem falou aqui o candidato Davi Almeida. Nós vamos também, viu, senador, para resolver, perdão, candidato, para resolver esses problemas, fomentar a implantação de cooperativas de crédito. Esse é um projeto que tem dado certo em Rondônia, tem dado certo em Humaitá e o pessoal de Humaitá que está assistindo conhece muito bem esse programa. O pessoal de Apuí também tem adotado a cooperativa de crédito e tem feito com que a economia movimente o município. Um minuto e trinta da réplica do candidato Wilson Lima acabou. E agora eu vou pedir de novo o cronômetro, porque o candidato Omar Aziz tem mais um minuto e trinta para a tréplica. Nesse momento, cronômetro na tela, candidato Omar Aziz. O Amazonas tem um milhão e quinhentos e trinta mil quilômetros quadrados. Cabe os nove estados do Nordeste e ainda sobra trinta mil quilômetros quadrados. Eu falei, e não é empírico, é que nós temos vocações diferentes. A gente tem vocação para cada calha de rio. Quando você fala no sul do Amazonas, fala Apuí, você fala em Humaitá, parte de Canutama, você está falando de uma realidade totalmente diferente do Rio Negro, do Purus, do Juruá. Tem calhas de rios que têm uma vocação. E o homem do interior, ele não vai se adaptar à vocação que eu quero. Ele tem que se adaptar à vocação que ele tem. E toda a nossa economia no interior do Amazonas é sazonal. É três meses no peixe, é três meses na borracha, é três meses na castanha, três meses no açaí. É sazonal. Não há uma produção contínua, porque a nossa região não é propícia a isso. Não queira plantar açaí o ano todo, porque ele não vai dar. E a maior quantidade de açaí que nós temos é extrativista. A maior produção que nós temos no interior do Amazonas é extrativista. Agora, ter o desconhecimento disso é normal. Agora, ir só, fazer uma reportagem e achar que com isso vai resolver o problema, não resolve. Resolve é trabalhando, é conhecendo, é ter experiência para resolver o problema. E isso eu já demonstrei que tenho. Porque no meu governo, gerei oportunidades para milhares e milhares de amazonenses. E vou fazer de novo. Vamos trabalhar para... Ok, muito obrigada, candidato Omar Aziz. De acordo com a ordem de sorteio dos assessores, quem agora faz a pergunta é o candidato Davi Almeida, que pergunta para a Berg da UGT. O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta e 3 minutos o candidato Berg terá para responder. 30 segundos na tela, candidato Davi Almeida. Berg, você é um sindicalista, trabalha para manutenção de empregos. Está tramitando na Assembleia uma mensagem do governador Amazonino Mendes, que quer tributar a Petrobras do gás que sai de Urucu para Manaus. Isso certamente vai aumentar a energia, a conta de energia da população. E isso pode aumentar também o desemprego. Qual a sua opinião sobre essa mensagem da Assembleia que o governador tenta aprovar e que não tem o apoio dos deputados? 30 segundos, finais. Agora vou pedir 3 minutos, que é a resposta do candidato Berg da UGT, para responder o questionamento do candidato Davi Almeida. 3 minutos, candidato. Candidato Davi, todo mundo sabe que eu estou há mais de 20 anos no movimento sindical e eu sempre busquei melhorias, condições e qualidade de vida para todos os nossos trabalhadores. Independente da minha central ou não, onde tinha alguma manifestação, eu sempre estive presente, porque nós estávamos com enfrentamento com o patronal, não que nós fôssemos contra os patronais. É porque nós tínhamos que chegar no denundador comum, que o que é bom para o patrão, às vezes não é bom para o empregado, e o que é bom para o empregado não é bom para o patrão. E nós tínhamos que chegar no meio termo para buscar essas melhorias. O que o governador está colocando, que de repente pode gerar a falta de emprego, é o que nós estamos colocando desde o início do nosso projeto. Nós temos que ter a viabilidade, temos que qualificar os nossos trabalhadores, de maneira que a empregabilidade deles seja assegurada. As questões de ações do governo, nós temos que ter os nossos deputados federais, os nossos senadores e os nossos estaduais, para que combatam essas faltas de políticas públicas, ou essa falta de interesse do gestor público em querer só penalizar a sociedade. Hoje nós não podemos mais assistir isso. A falta de emprego no Estado está faltando gestão. Recursos tem. E nós temos colocado que para garantir essas situações, nós vamos fazer concursos públicos também, para que as pessoas tenham uma garantia do emprego. A reforma trabalhista que foi colocada, quem está nos assistindo sabe melhor do que ninguém, ela é danosa em todos os sentidos. Nós não temos mais garantia nenhuma de emprego. Se nós não renovarmos dentro de uma data base, uma convenção ou um acordo coletivo, a ultratividade foi extinta. Nós perdemos todos os nossos benefícios. Razão pela qual os trabalhadores vão ter que buscar na lei para fazer essa reivindicação. Nós estamos na briga sempre pela melhoria e condições de trabalho. E nós não vamos deixar no nosso mandato que isso aconteça. Se o governador atual está colocando um projeto desse, que ele vai ser danoso, ao assumir, no primeiro ato é chamar a nossa legislativa e derrubar essa situação. Nós temos que dar garantia de trabalho, condições e qualidade de vida para os trabalhadores, no modo geral. Nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo hoje. A insegurança que o trabalhador está tendo. Hoje é o bel prazer, alguém demite porque acha que não está produzindo. Muito pelo contrário. Os trabalhadores são os responsáveis pela riqueza do nosso Estado. Nós temos que valorizar. Nós temos que dar um salário digno das condições de trabalho para que ele produza. Nós temos que fazer com que ele se sinta honrado. Até colocando um pouco, como o nosso Davi colocou ainda agora aqui, cantando uma música, eu digo que o homem sem trabalho não tem honra. E sem honra ele morre, ele mata. E não dá para ser feliz. E nós temos que ser felizes, temos que ter trabalho, temos que ter honra. Nós temos que fazer com que os nossos governantes e os nossos parlamentares tragam leis que nos beneficiem. Nós não podemos estar. E os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos deputados estaduais vão estar junto conosco, porque no dia 1º de janeiro o que nós vamos fazer é uma gestão para que todo mundo sinta a diferença no Estado do Amazonas. Obrigada, candidato. Temos 1 minuto e 30 agora para a réplica do candidato Davi Almeida. Na tela, por favor, 1 minuto e 30. Ok, candidato? 1 minuto e 30. Eu quero falar para você, amazonense, é exatamente o que você ouviu. O Estado do Amazonas tem aproximadamente 16 bilhões de orçamento para esse ano. Nos primeiros seis meses eles já arrecadaram a mais 1 bilhão e 537 milhões. Nós vamos fechar 2018 com aproximadamente 19 bilhões. Um saldo de 3 bilhões. E o governador amazonino mandou uma lei para a Assembleia querendo taxar a Petrobras. Sabe o que isso vai acontecer? A Petrobras vai pegar esse custo, vai repassar para a distribuidora, para a Cigás, que vai repassar para as distribuidoras e sabe quem vai pagar a conta? Você. Se isso, se o governador conseguisse mandar na Assembleia que ele não manda mais. Isso geraria desemprego, isso geraria o caos. Eu quero alertar você, amazonense. O governador amazonino também já prometeu alguns empresários que vai revisar as leis de incentivos fiscais. Isso vai gerar mais desemprego. O cidadão que foi eleito para resolver os problemas está criando os problemas, os maiores problemas que poderiam causar, que é o desemprego, a falta de segurança, a saúde andou para trás e é contra isso que nós estamos lutando. Eu peço a sua ajuda para que nós possamos criar um ambiente favorável para os investimentos e que possamos ampliar os investimentos. Exatamente o contrário do que quer o governador que quer aumentar a sua conta de energia. Mas nós estamos atentos, estamos ao lado do povo e quem está ao lado do povo é o 40. Ok, candidato Davi Almeida, 1 minuto e 30 para a réplica do candidato e agora eu vou pedir de novo o cronômetro com 1 minuto e 30 que o candidato Berg da UGT vai fazer a tréplica nessa segunda... Não, já... O candidato fez a réplica. 30 segundos de pergunta, 3 minutos de resposta do candidato Berg, réplica do candidato Davi e agora a tréplica do candidato Berg da UGT. 1 minuto e 30, candidato, na tela. Pode começar. Você que está nos assistindo, nós estamos hoje aqui num debate temático de emprego e renda que é aquilo que eu vou repetir foi sempre a minha praia, vou dizer assim para os senhores. É o que eu gosto de fazer para garantir condições de qualidade de vida. Nós sabemos que com a falta de emprego o que está faltando em algumas situações é a questão de qualificação. No nosso projeto, nós estamos colocando que no ensino médio, já que tem a reforma da educação, nós vamos incluir cursos técnicos para que você que está precisando do primeiro emprego já saia com uma profissão. Ao concluir, saiba ter uma profissão para poder enfrentar essa falta de emprego no mercado de trabalho. Os concursos públicos que nós estamos colocando, eles vão atingir no mínimo mais 20 mil pessoas para entrar no mercado de trabalho. E você que está saindo da faculdade vai ter a oportunidade de fazer um concurso público para ir para a polícia civil, para ir para a polícia militar, para ir até para o próprio CEAP, que está há mais de 20 anos que não tem um concurso público e os trabalhadores de lá estão estrapalando sua jornada, estão estrando sem qualidade de vida e estão fazendo turnos, não trazendo nem a segurança de qual nós estamos querendo. Então, nós vamos investir no trabalhador porque entendemos que o trabalhador tem que ficar sempre valorizado. Quem gera riqueza nesse país é o trabalhador. Nós não podemos deixar de fora. Os empresários têm sua parcela? Tem. Mas os empresários têm que entender que os trabalhadores é que produzem a riqueza e nós temos que valorizar os trabalhadores sempre. Esse é o nosso lema e nós não vamos mudar disso nunca. Nós representamos... Obrigada, candidato. Agora puxe o fôlego porque de acordo com a ordem de sorteio quem pergunta agora é o candidato Berg, da UGT, que pergunta para a candidata Lúcia Antony, que está aqui do meu lado. Puxou o fôlego? Vamos lá, coloca 30 segundos na tela aqui, por favor. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para a candidata Lúcia Antony. Candidata Lúcia Antony, eu tenho me perguntado várias vezes porque os nossos parlamentares no modo geral não têm nunca tentado colocar algum projeto que diga realmente uma, pelo menos uma outra vocação para o nosso Estado para que a gente não tenha que sobreviver somente do polo industrial porque de repente uma canetada federal pode estar dizendo como está acontecendo. Que vocação você acha que nós poderíamos utilizar para desenvolver melhor o nosso Estado? Você roga, pergunta, candidato. Agora, três minutos, por favor, na tela. A candidata Lúcia Antony vai responder ao questionamento do candidato Berg da UGT. Três minutos, candidata. Bem, em primeiro lugar nós precisamos saber o que é a vocação do Estado do Amazonas para o desenvolvimento econômico. Nós sabemos que nós temos aqui plantas medicinais que podem ser transformadas em fitofármacos que podem aumentar os produtos cosméticos e até inseticidas. Nós, portanto, precisamos desenvolver isso aí. Como é que se desenvolve isso? Você precisa adensar a cadeia produtiva. E esse adensamento você começa, inclusive, gerando emprego em todos os municípios e até, inclusive, nas aldeias indígenas. Porque os índios conhecem as plantas medicinais melhor do que ninguém. Então, nós poderíamos estar gerando emprego de renda lá na aldeia para que ele pudesse desenvolver a qualidade de vida das pessoas que ali moram. Quando você fala da bancada do Estado do Amazonas, que tem se preocupado pouco com isso, eu quero lhe dizer o seguinte. Eu tenho acompanhado e sou testemunha do grande esforço feito pela senadora Vanessa Graziottin desde quando era deputada federal. Todas as emendas da Vanessa para fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento científico no Estado do Amazonas, colocando recursos para a UEA, colocando recursos para o FAM, para o IMPA, para a Embrapa, portanto, procurando desenvolver tecnicamente isso. A FAPEAM, que é um instrumento importante para esse adensamento dessa cadeia, foi uma proposta apresentada pelo Heron quando era deputado estadual e que foi barrado e depois o Amazonina apresentou o projeto, exatamente o projeto do Heron que deu origem à FAPEAM. Portanto, nós precisamos criar essas condições, o desenvolvimento científico, ele tem que estar a serviço do desenvolvimento econômico e esse desenvolvimento econômico tem que estar a serviço do desenvolvimento social. Nós precisamos entender que é preciso gerar emprego, mas é preciso gerar salários dignos. Nós precisamos gerar emprego para melhorar a distribuição de renda no nosso Estado. nós precisamos melhorar o desenvolvimento econômico porque nós precisamos garantir um futuro que garanta a equidade entre as pessoas. Se fala muito em meritocracia, não é? Meritocracia entre uma criança que nasceu que teve amor, que teve carinho de uma gravidez saudável, que teve uma infância estimulada e bem nutrida com uma criança que nasceu numa família pobre, desnutrida, que não teve oportunidade de se desenvolver. Isso, portanto, não é meritocracia. Isso é humilhar as pessoas através da imposição do poder econômico. Nós queremos o poder econômico servindo ao desenvolvimento social e não para oprimir o trabalhador e a sua família. Ok, candidata. Encerrando o tempo de três minutos da candidata Lúcia. Antônia, agora o candidato Berg do OGT tem um minuto e trinta para fazer a réplica. Vamos colocar na tela, por favor. Um minuto e trinta, candidato Berg da OGT. O senhor pode falar. Nós temos hoje no Estado 256 mil desempregados. E nós precisamos, e é o que nós vamos fazer no primeiro dia do nosso mandato, é justamente tentar incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E nós entendemos que a vocação mais rápida, com o retorno mais próximo disso aí, é justamente abrindo a BR 319 para que nós possamos trazer o turismo para o nosso Estado. que as pessoas, ao chegar do outro lado, já começam a ver as belezas que nós temos. Vão passar em cima do encontro das águas. Vão ver as nossas riquezas em Presidente Figueiredo, as nossas cachoeiras, as corredeiras lá em São Gabriel da Cachoeira. E para essa situação, nós entendemos que o turismo é uma das situações que tem que ser potencializada, que ela gera emprego e renda para o Estado. E não é muito alto, o custo não é muito alto para que o Estado invista nisso. E ele tem um retorno muito próximo. A BR 319, como eu falei, nós temos que abrir essa caixa preta e entender para quem que ela serve. Porque hoje ela não está servindo para o Estado do Amazonas. E nós vamos abrir essa BR para que a gente possa fazer a interligação do Amazonas com o resto do país. De maneira que a gente consiga agregar valores melhores para o Estado do Amazonas. Inclusive, trazendo para o nosso polo industrial o escoamento da nossa produção de maneira que ela fique não tonerosa porque todo mundo sabe que pela via aérea é muito caro. E nós não temos mais como pagar essa conta. E no nosso governo a gente vai investir também na questão do turismo no Estado do Amazonas. 50 neles. Obrigada, candidato. Vamos colocar de novo o cronômetro. 1 minuto e 30. Tréplica da candidata Lúcia Antony. Lembrando que quando faltar 30 segundos a gente vai ouvir o sinal e no final do tempo outro sinal. 1 minuto e 30, candidata. Sua tréplica. Candidato Berg, eu penso que a logística para o desenvolvimento ela tem que ser pensada de acordo com o projeto econômico. Portanto, nós temos vários projetos econômicos para o Estado do Amazonas. Mas uma coisa é fato. Nós precisamos garantir mão de obra para este desenvolvimento. Então, no meu projeto de governo, nós colocamos a modificação da escola pública. A escola pública precisa agregar em nível de segundo grau o curso profissionalizante. Nós precisamos, por exemplo, preparar a nossa juventude para o turismo, que vai desde saber, desde a culinária que precisa ser trabalhada para isso, como você vai trabalhar, por exemplo, dentro de um hotel, a parte de camareiras e tudo mais, mas você precisa, por exemplo, investir no artesanato. E nós precisamos ter um artesanato que não prejudique o meio ambiente, que seja ecologicamente sustentável. Portanto, nós vamos preparar a nossa juventude para esse desenvolvimento, tanto da indústria como do turismo. Obrigada, candidata. A senhora ainda tem 18 segundos. Quer encerrar? Eu acho que é isso. nós precisamos investir na nossa juventude. Não existe futuro se não houver um investimento na nossa juventude. Nós precisamos preparar a juventude dentro da escola, com cursos que possam realmente qualificar e preparar esse mercado para ela, mas, acima de tudo, com distribuição justa de renda. Nós já não temos trabalhador se não tiver salário. Ok. Vamos lá. Lúcia agora pergunta para o Wilson. Vamos manter aqui respirar, porque a candidata Lúcia Antônia agora tem 30 segundos. Na tela, por favor, 30 segundos. e ela vai fazer o questionamento agora para o candidato Wilson Lima. Pronta, candidata? Vamos lá. Candidato Wilson, eu tenho consciência que hoje é impossível ter uma sociedade só de pessoas ricas, mas é perfeitamente factível ter uma sociedade sem miséria. E para que isso aconteça, é preciso haver distribuição de renda e é preciso haver a valorização do trabalho. O seu partido, no Congresso Nacional, a grande maioria, votou favorável à reforma trabalhista do Temer. Inclusive, Bolsonaro, o filho dele, Marcos Feliciano, todos votaram pela reforma trabalhista. Acabou o seu tempo de pergunta. Agora o candidato vai ter três minutos para comentar a pergunta, o questionamento da candidata Lúcia Antônia. Três minutos na tela, por favor. Bom, candidato. Só um minutinho, agora. Eu sou o presidente regional do Partido Social Cristão aqui no Estado do Amazonas. Eu respondo por mim. Estou falando pelo partido aqui no Estado do Amazonas. E tenho certeza que os meus pares, quando tomaram as decisões, tomaram pensando em ajudar o Brasil. Aqui nós estamos discutindo a questão da geração de emprego e renda no Estado do Amazonas e vou defender isso a qualquer custo. Porque o nosso povo não pode mais continuar sofrendo da forma que vem sofrendo. Todos os dias eu recebo pedidos de emprego, gente desesperada, querendo uma oportunidade para garantir o sustento da sua família. Nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades. Para isso, vou chamar o SEBRAE, a Embrapa, a Universidade Estadual do Amazonas, que a propósito está com seus laboratórios sucateados e precisa desse incentivo do governo do Estado do Amazonas. vou chamar o governo federal para que a gente possa ajudar nesse processo. Estou muito preocupado também com a reforma do ensino médio. E essa reforma tem que ter a participação dos Estados. Nós vamos, a partir de 2019, começar a estudar de acordo com as vocações do nosso Estado, montar o ensino médio de forma que o aluno já saia dali com o ensino técnico e esse aluno já tenha a possibilidade de ter o seu primeiro estágio. Nas obras em que formos licitar, vamos colocar cláusulas obrigando as empresas a contratarem estagiários. As pequenas obras de até 80 mil reais, nós vamos priorizar as pequenas e microempresas para que essa renda também possa ficar aqui. Para que essas pequenas e microempresas possam também participar desses processos licitatórios, consequentemente, fazer aquelas pequenas contratações de pedreiros, de eletricistas, de pessoas que estão na comunidade, gente que está desempregada e que está à espera de uma oportunidade. Nós vamos também investir fortemente no setor primário. O desenvolvimento econômico do Estado do Amazonas passa por aí também. Vamos pagar a subvenção da Juta e da Malva, que há muito tempo o governo do Estado não faz esse pagamento. Nós precisamos compensar esse trabalhador que está ajudando no desenvolvimento do Estado do Amazonas. O Amazonas tem o potencial de ser o maior produtor de pescado do Brasil. Para isso, nós precisamos investir na plantação de milho e de soja. Vamos colocar a mecanização em áreas que já estão devastadas há 30, 50 anos e ecologicamente isso é possível fazer e vamos também trabalhar para acessar a soja que passa ali no porto de Itacoatiara para que possa servir de ração a soja conjugada com o milho que sirva de ração para o peixe e também para aves. Cerrado o tempo do candidato, três minutos, agora a senhora tem um minuto e trinta para a réplica. Tela, por favor, um minuto e trinta, cronômetro, um minuto e trinta para a réplica, candidata. Pois é, candidato, eu penso que o nosso desejo ele tem limitações. A realidade econômica hoje do Brasil é uma realidade que é perversa com o trabalhador. Então, a lógica precisa ser bem clara nesse debate político. Eu defendo o desenvolvimento com inclusão social. O que o seu partido defendeu no Congresso Nacional foi o desemprego, foi o arrocho salarial, foi a concentração de renda. Portanto, não adianta dizer que vai desenvolver o Estado com os cortes que o governo federal fez para todo o setor produtivo. Não dá para você pensar em desenvolvimento econômico com as escolas sendo liquidadas. Não dá para pensar em desenvolvimento econômico e social sem as políticas sociais que amparam o trabalhador, principalmente o mais pobre. Então, é preciso a gente pensar no desenvolvimento para o Estado dentro de uma política macro. E é por isso que eu digo, é preciso barrar essa política que está aí. É preciso fazer com que o povo brasileiro volte a ser feliz de novo. É isso que nós queremos. E é por isso que nós precisamos reeleger o Lula para poder dar de volta ao Brasil o direito de ter um futuro melhor. A senhora tem 15 segundos ainda. Pois é. E aí fica claro nesse projeto todo de Brasil que se quer. O Brasil que nós queremos é o Brasil do desenvolvimento e esse Brasil do desenvolvimento a candidatura aqui no Estado do Amazonas é a candidatura do PCdoB. Ok, agora sim. Um minuto e trinta para a tréplica do candidato Wilson Lima. Vamos colocar na tela o cronômetro. Um e trinta, candidato. Candidata, eu tenho acompanhado com muita preocupação a maneira como o Estado do Amazonas vem sendo comandado. Isso não é de hoje, não. Há muito tempo. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente só tem números aumentando, mas números negativos. Na verdade, esses números estão para baixo, estão ao contrário. E a gente precisa diminuir essas desigualdades. Já está mais do que provado que o modelo que está posto aqui no Estado não tem funcionado. No ano passado, o IBGE divulgou uma pesquisa indicando que o Amazonas tem a segunda população mais pobre do país. É injusto que se propague por aí que a Amazônia é tão rica, temos a maior biodiversidade do mundo e o nosso povo continue nessa situação. Vamos criar o polo naval, vamos desenvolver o setor mineral respeitando a legislação ambiental, vamos desenvolver a piscicultura e os outros segmentos do setor primário, vamos desenvolver o gás na nossa região, o polo gás químico, que hoje está subutilizado. A nossa capacidade de produção de gás é de 15 milhões de metros cúbicos dia. Hoje nós só estamos utilizando 4 milhões de metros cúbicos. A gente precisa dar uma destinação para isso e fazer com que toda essa riqueza volte em forma de benefício para o nosso cidadão. Eu tenho a liberdade para fazer isso. Muito obrigada, candidato Wilson Lima. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo pelo portal, pela rádio Mel Interfé, ao vivo também nos municípios do nosso interior do Estado. A gente está encerrando o terceiro bloco, que é uma pena, porque significa que o debate está acabando e por mim durava a tarde inteira. No próximo bloco a gente vai fazer as considerações finais. Cada candidato vai ter dois minutos. Devei tempo, eleições 2018. oito.